Se você disser que eu desafino amor Não sabe que você me provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um vidro igual a seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Mesmo mentindo, não devo argumentar Que isso é força nova, isso é muito natural Que você não sabe e é nisso que é presente Que os desafinados também têm um coração Eu fotografei você na minha roda Revelou-se a sua enorme ingratidão Eu não poderia falar assim do meu amor Ela é o maior que você pode encontrar Você com sua música Esqueci o principal Que no peito dos desafinados Bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Mesmo mentindo, não devo argumentar Que isso é força nova, isso é muito natural Que você não sabe e é nisso que é presente Que os desafinados também têm um coração Eu fotografei você na minha roda e flex O que eu sou de mim Que o tomate dos desafinados Eu não poderia falar assim do meu amor Ela é o maior que você pode encontrar Viu você com sua música Esqueci o principal Que no peito dos desafinados No fundo do pé bate calado Que no pé dores afinados Também bate um coração